Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha, tô na área mais uma vez, galera hoje o nosso vídeo é um drible muito massa cara, fera demais, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Neymar, muita gente faz esse drible aí, juntou três partes aí, vai ficar muito bacana, tenho certeza que vocês vão gostar demais aí, beleza? Mas antes, me segue no meu Instagram, o link tá na descrição, se inscreve no canal, deixa aquele like pesadão e compartilha com os amigos aí, tá certo? Galera, e também lembrando aí sobre a minha marca aí, o espaço do boleiro, link tá na descrição aí, tá certo? Enviamos pra todo o Brasil, começa a seguir lá também, tenho certeza que vocês vão curtir muito, fechou? Então bora lá pro vídeo, é nóis, tamo junto! Galera, então vamos lá pro passo a passo desse drible aqui que é muito massa de fazer, hein? Seguinte, olha aqui, ó, primeiro, eu vou tá fazendo ele em três passos, simples pra caramba, primeiro, é como se fosse o seguinte, eu vou fazer o gol lá, a marcação tá subindo em mim e eu tô meio que de lado mesmo aqui na quadra, ó, então como é que vai funcionar? Eu vou fazer um, trazendo o adversário, certo? Então primeiro, ó, primeiro passo ali, ó, perna direita, perna esquerda, trava, beleza? Ó, então primeiro, um, segundo, eu já dou uma penteada e travo, certo? Pra mudar, então ó, segundo, dou uma penteada, penteada e trava, fechou? Então primeiro e segundo agora, ó, então vamos lá, ó, um, dois, beleza? De novo, ó, marcação tá vindo pra cima de mim, ó, ó, beleza? Dois, agora pra fechar, o que que a gente vai fazer? O marcador tá vindo, eu tô induzindo ele a vir em cima de mim, e aí o que que eu vou fazer? Eu vou dar um toque aqui de novo, aquele mesmo passo que eu fiz aqui, assim, ó, eu vou fazer ele de novo, só que agora eu vou dar um corte de letra pra me fugir aqui, ó, então ó, eu faço um e aí corto pra poder sair aqui, entendeu? Então depois que eu fizer o dois, eu vou fazer a parte três que seria aqui, ó, um, dois, cortando pra poder fugir de cá, entendeu? Entendeu? Então ó, com calma, vamos lá, vamos repetir os três passos, então seria, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, cortando pra poder sair. No caso a gente juntando, são três dribs, por isso que eu falei em três passos, então ó, primeiro passo, certo? Segundo, terceiro, e aí faço a fugida e vou embora pra poder fazer o gol, tá certo? Beleza, pessoal? Lembra, o último passo seria esse aqui, ó, dou o toque e corto de letra pra passar a traça e vou embora, tá certo? Lembrando que o marcador tá na minha frente aqui, fechou? Então se liga nos exemplos aí, bora lá então, hein? É isso aí galera, fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Galera, treina bastante, esse drible é muito massa de fazer, fácil, não é difícil, basta você treinar mesmo, tem certeza que você vai arrebentar aí, fechou? Beleza? É nóis, hein? Tamo junto, ó, senda e espaço boleiro, hein? É nóis, fui!